Entrevista coletiva com o técnico Rogério Ferreira. Rogério, boa noite. Conta como foi a sua primeira experiência com a equipe Sub-20 depois que você assumiu o time após o término da Copa São Paulo e se você vai comandar a equipe contra o Itabundo. Boa noite. Esse início de trabalho tem sido extremamente prazeroso e a gente já foi premiado com essa oportunidade de conduzir o profissional. Na realidade eu estreei no profissional antes de estrear no Sub-20 e tem sido fantástico até então. Em relação à partida contra o Itabuna, acho que o Renato Paiva está preparando a equipe para que a equipe principal faça o jogo e a gente só cumpriu o que nos foi pedido. A segunda pergunta é de Manuel Messias. Qual é o jogador do Sub-20 que você pode sugerir a Renato Paiva para o time? principal depois do que você viu no jogo de hoje? Bom, eu tenho certeza que o Renato está assistindo. Ele conseguiu observar alguns jogadores, alguns até com idade abaixo de Sub-20, como o Sidney, por exemplo, que é Sub-17 ainda. E eu não tenho dúvidas que ele já observou alguns atletas que talvez num futuro próximo possam compor o elenco e eles têm toda a capacidade para analisar. E o nosso papel na realidade é esse, de encurtar a distância desses meninos com a equipe principal. A pergunta é de Marinho Júnior. Você lançou alguns garotos de 17 anos no dia de hoje. Qual é a situação de Roger Gabriel, aniversariante que poderia estar nessa lista e não está? Não, na realidade ele não poderia, né? Porque ele faz aniversário amanhã, ele só poderia jogar uma partida profissional a partir de amanhã. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinga. Rogério, na sua opinião, esse jogo pode ser o início de uma recuperação do grupo após a desclassificação da Copia? Eu acho que ele é mais um no processo de aprendizagem deles. Acho que tudo que aconteceu durante a Copa São Paulo ou qualquer outro campeonato no ano que passou serviu para que eles chegassem aqui agora da maneira que eles estão, né? O esporte não é só feito de triunfos, né? A gente sofre em alguns momentos e isso faz com que a gente cresça. Eu senti um desejo muito grande deles em competir, em triunfar e também foram agraciados com a ajuda de outros tantos companheiros que desceram da equipe principal com uma vontade muito grande de jogar e de passar toda essa experiência e deles olharem para o lado e ver pessoas que há poucos anos atrás estavam como eles no Sub-20 e hoje eles fazem parte da equipe principal, né? E eu não posso deixar de mencionar, assim, a dedicação de todos esses atletas, de Klaus, de Mikeias, principalmente de Lucas Araújo, um cara que foi de uma liderança extremamente positiva, fez um partidaço hoje e acho que serve de um exemplo para que esses meninos se espelhem e queiram, num curto espaço de tempo aí, estar junto a eles na equipe principal. Pergunta de Ulisses Gama, essa formação com os jovens deve ser repetida daqui a 15 dias contra Itabuna? Isso, eu não tenho essa informação. A gente foi convocado, né? A gente pode dizer assim, para essa missão. A gente juntou em poucos treinos, fez o que era possível, conseguiu agregar muita coisa, assim, pela boa vontade dos atletas que desceram e agora a gente volta para a nossa semana do Sub-20. Eu acredito que a programação do profissional segue e a gente está aqui porque precisar. No final das contas, o importante é ajudar o Bahia. Você gostou do jogo? Eu gostei, eu gostei. Eu acho que qualquer torcedor do Bahia se sentiu identificado com a dedicação dos meninos, com a entrega. No primeiro tempo eu achei um pouco melhor. Houve alguns lampejos, assim. No segundo tempo a gente sofreu um pouquinho, mas competiu, né? Acho que o mais importante é isso. Ninguém nos vence vibração.